Nosso assunto de hoje, a violência contra a criança e o adolescente. Eu estou ao lado do conselheiro tutelar, Lázaro Lopes, ele é do Conselho Tutelar Área 2, aqui da cidade de Arapiráquia. O Conselho Tutelar Área 2, que tem na presidência, é o conselheiro Emerson Barros. E o Lázaro, que faz parte justamente do Conselho Tutelar, vai nos falar a respeito de uma série de situações. Nós estamos no mês de maio, que é o mês de combate à violência contra a criança e o adolescente também. E retorno às aulas, creches, escolas em geral, e parece-me que por conta disso, muitos casos que estavam, eu diria, ocultos, eles foram às claras, as denúncias estão acontecendo. É isso, Lázaro, bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Muitos casos, muitas situações que envolvem crianças e adolescentes, casos de violência, está sendo agora descoberto, está chegando para a gente, porque durante a pandemia muitas crianças e adolescentes estavam confinadas e essas denúncias ficavam difíceis de chegar até o Conselho Tutelar. Então, com a volta às aulas, as crianças retornam para a escola e nós temos uma parceria muito boa com as escolas, com as creches. E querendo ou não, o professor convive com essas crianças diariamente. O professor, a professora convive com crianças e com adolescentes durante todo o ano. Então, eles conseguem perceber mudança de comportamento, conseguem perceber alguma coisa que está errada e informar o Conselho Tutelar. Olá, nós estamos justamente no mês de maio. De janeiro até agora, o mês de maio, aproximadamente quantas denúncias chegaram ao Conselho Tutelar na área 2? Olha, de janeiro até agora, nós conseguimos registrar mais ou menos umas 30 denúncias. É lógico que tem que ser investigado, né? Então, são denúncias. Muitas estão sendo investigadas, outras estão sendo encaminhadas. E a gente espera, o mais rápido possível, uma solução, né? E ter um retorno para a gente por parte das outras instituições da rede de proteção. Inclusive, sobre esse assunto, eu vou querer destacar contigo daqui a pouco. Mas, antes de mais nada, dessas queixas ou dessas denúncias que chegaram, a média de idade dessas crianças que são vítimas dessa violência que acontece dentro dos próprios lares? A média de idade, ela varia muito. Mas, ultimamente, tem chegado muitas denúncias de crianças com idade de creche, por exemplo, de 2 a 5 anos. Isso tem aumentado o número de denúncias dessas crianças. E a gente tem tido todo um cuidado, a gente tem investigado, a gente tem acompanhado de perto quanto aos responsáveis, aos cuidadores. O que acontece? Muitas vezes, são mães solteiras que precisam trabalhar e deixar seus filhos com alguém que acredita que seja responsável. E, muitas vezes, ela se surpreende quando o conselho dela chega abordando que houve uma violência contra essa criança. Esse tipo de violência praticado aqui em Arapiraque, com certeza, essa deve ser a indagação que o ouvinte está fazendo agora. É a violência física, aquela de um espancamento? É a violência sexual? Ou essa violência, ela é mais aquela violência verbal? Ou os três tipos estão sendo aí verificados, observados por vocês? Todos os tipos de violência, porque, assim, quando chega para o conselho tutelar uma denúncia, uma suposta denúncia de abuso, o que acontece? A gente procura verificar todas as outras violências, que muitas vezes acontecem. Às vezes, a vítima, ela sofreu o abuso, mas também sofreu a negligência, ela sofreu agressão física. E a gente investiga todas essas situações. É um passo a passo? É, muito cuidadoso, muito delicado, não é fácil, tem que ter todo um cuidado, porque, quando a gente chega na residência, a primeira coisa que o responsável pela criança pergunta é, quem denunciou? E não existe essa de dizer quem denunciou, porque a identidade do denunciante, ela é mantida em sigilo. A gente não consegue identificar, ainda que conseguíssemos, a gente não poderia dizer quem seria o denunciante, porque, senão, a denúncia não vai chegar mais. Outra situação, você falou agora há pouco na rede, e aí chamo a atenção da bancada do Comando 91, a você, José Rocha, também ao Gilberto Júnior e os demais companheiros. Não depende apenas do Conselho Tutelar, a gente sabe muito bem disso. Toda essa apuração, ela depende da Polícia Civil, que faz a sua parte, da Militar, que faz a parte mais ostensiva, passa pelo IML, para os exames. Enfim, é um processo também demorado para checar a denúncia, saber se realmente ela procede, e que nenhum inocente venha a ser condenado a posterior. Essa demora, ela termina prejudicando, Lázaro? Olha, nós trabalhamos em rede. Quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia de abuso, tem todo um caminho. Dependendo da situação, a gente encaminha, primeiramente, para a unidade de emergência, onde tem todos os procedimentos, quando há um fato consumado e tal. Quando é a denúncia apenas, aí o que a gente faz? A gente faz o procedimento em delegacia, da delegacia IML, e a gente retorna com essa vítima para fazer outros encaminhamentos. Só que quando chega no IML, a gente tem que aguardar o prazo, porque os profissionais fazem o atendimento e eles têm um prazo para enviar o relatório para a delegacia de polícia, que fica aguardando esse relatório para dar continuidade às investigações. Aí vem uma pergunta. Durante esse período da investigação, todo esse processo está sendo cumprido, essa criança, ela fica aos cuidados de quem? Uma vez que sabemos que aqui em Arapiraque região não tem um local específico para que elas fiquem sob os cuidados e com a devida atenção, com a devida segurança. Como vocês lidam também com esse ato, com esse espaço que surge para a segurança dessa criança, desse adolescente, durante esse período que os procedimentos estão sendo feitos? Dependendo do procedimento, a gente sabe que os principais guardiões das crianças e dos adolescentes são as famílias. Se o suspeito for um dos responsáveis, essa criança ou adolescente é retirado e colocado sob a responsabilidade de alguém da própria família que assuma essa responsabilidade de proteger. de não deixar que os supostos agressores se aproximem. Então essa atribuição é repassada para outro membro da família. Caso não haja ninguém da família, que pode acontecer de não ter, porque Arapiraque recebe famílias de fora e às vezes não tem parentes aqui dentro da cidade, aí o Conselho Tutelar encaminha para uma instituição enquanto se localiza os parentes que estão fora. Entendeu? Mas em primeiro lugar é a família que tem que tomar conta e assumir essa responsabilidade. Para a gente encerrar, eu gostaria de saber de você o seguinte, o número de conselhos e de conselheiros hoje é suficiente para atender a demanda de Arapiraque? E a segunda situação, quem desejar denunciar, guardando o devido cuidado com a identificação, qual o procedimento que deve fazer, Lázaro? Arapiraque hoje conta com dois conselhos tutelares e são dez conselheiros divididos por região. É pouco, diante da denúncia, das denúncias que se tem, diante de tantos problemas que se tem. Dez em cada conselho ou nos dois? Cinco em cada conselho, né? Então, são dez conselheiros para toda Arapiraque, que são divididos por duas regiões. Então, o número de demandas aumenta cada vez mais e agora com esse período de retorno às aulas, o número de denúncia vai aumentar mais ainda. E nós temos os números de contato, né? Da região 2, você pode ligar para o 9906-3745. Esse é o número de plantão que você encontra os conselheiros, pode realizar suas denúncias. A gente nunca pergunta quem está denunciando. Quando a pessoa liga, a gente só pergunta o bairro, a rua, os dados da vítima. Mas não pergunta quem está denunciando, porque não nos interessa. O que interessa é somente a denúncia. Lázaro, muito obrigado pela atenção e pelas informações. Eu estou sei que haja um consenso das famílias que a criança merece proteção. A gente faz o apelo à sociedade arapiraquense que denuncie, não deixe de denunciar. Porque quando você deixa de denunciar, é mais uma criança, é mais um adolescente que sofre. Então, ligue. Se não quiser ligar para o número do conselho, ligue o DISC-100. Vai diretamente a Brasília e você faz a sua denúncia. Com imagens do André Carlos, ouvimos aqui o Lázaro Lopes sobre esse tema tão importante. Os cuidados para evitar a violência contra crianças e adolescentes.